Sou o Android e nesse vídeo eu fazia as polêmicas extras, só aquelas polêmicas que não se encaixaram em uma única categoria, eu havia esquecido ou são muito recentes. Lembrando que a playlist vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Fátima Bernardes e a TV Globinho. Há dois anos atrás, a Fátima Bernardes, num programa do Roda Viva, acabou admitindo que sim, ela foi a responsável por terminar com a TV Globinho, visto que ela não via nenhum sentido de manter uma programação infantil, porque muitos canais já haviam removido a programação infantil, muito por conta daquela coisa da propaganda infantil ser proibida, também alegava que absolutamente nenhuma criança ficava para assistir desenho logo de manhã. Só que isso foi uma atitude meio criticada, não só por destruir a tradição, como também tem fato de que nem toda família tem condição de ter TV fechada, então nem todas as crianças poderiam assistir televisão em canais tipo Disney, Nickelodeon ou Cartoon Network, sem contar que a TV Globinho tinha um ibope bem alto e conseguia bater recorde com programações desse horário. Também vale apontar que muitas pessoas consideraram uma troca completamente injusta, visto que o programa da Fátima Bernardes é duramente criticado por ser muito woke, lacrador, defender ideias e outras pautas um tanto inapropriadas e tortas. MC Livinho. Durante uma reportagem da Globo, o MC Livinho invadiu a reportagem e começou a dançar lá no fundo. E o que tem de mais? Você me pergunta simples. A reportagem era sobre um acidente de carro que vitimou três pessoas e ele ficou ali dançando e deu uma impressão que ele estava menosprezando as vítimas ou que ele não estava levando a sério toda a situação e o mesmo nos suas redes sociais dizendo que ele não sabia o que estava acontecendo e pediu desculpa pela insensibilidade. Miss Officer and Mr. Trufflers. Era um conjunto de tirinhas feitas pela Lemon Tea Flower lançadas diretamente no Tumblr, que foram fortemente inspiradas num meme lá de 2011 em que uma policial lá do Canadá se encontrou com um pequeno urso e essa foto acabou viralizando. Então a Lemon Tea Flower acabou criando um conjunto de tirinhas que mais uma vez fez bastante sucesso. Mas inclusive chegou nas mãos da policial que inspirou a personagem e ela aprovou e até usava como papel de parede. Então a Lemon teve uma ótima ideia, fazer uma animação, ou melhor, um episódio piloto. E por conta disso ela lançou um projeto no Kickstarter em que ela pediu cerca de 80 mil dólares para fazer um episódio piloto. Só que aí muita gente estranhou pra caramba porque esse valor era exorbitante demais pra um mísero episódio piloto. E a própria Lemon tentou justificar falando que uma porcentagem iria pro marketing, o outro iria pra animação, pros artistas, pras vozes. Só que algumas coisas não faziam sentido, como por exemplo, merchandise e marketing. Sendo que ele já era bem famoso devido às suas tirinhas, então não precisaria disso. E qualquer coisa que lançasse com o nome desses dois já seria sucesso na hora. Mas quando finalmente bateram a meta, o episódio piloto nunca veio a luz do dia porque no final era apenas um golpe que a Lemon Tea Flower apenas tinha lançado em cima de todos. Lebron James fala mal do gramado brasileiro. Bom, ele ia jogar lá na NFL aqui no Brasil, ou melhor, no estádio do Corinthians, com o qual ele simplesmente criticou o gramado híbrido, dizendo que era uma porcaria, não dava pra jogar, que os brasileiros não têm gramado bom. Só que ele acabou tomando invertida não só de pessoas também lá da NFL, como também dos próprios brasileiros que ofenderam ele profundamente. Homem Cão é o nome do futuro filme da DreamWorks, que é baseado num conjunto de histórias de mesmo nome, que a gente estava criticando, dizendo que ia ser muito infantil, clichê, genérico, não combinou tão bem o visual com a animação 3D, ou que praticamente o trailer é o filme inteiro. Go Animated é um site bem estilo gacho, que era fácil você animar, colocar alguns elementos, juntar fotos, imagens, baixar coisas. Só que o problema é que as crianças descobriram a existência do Go Animated e começaram a fazer o que exatamente acontece com o gacho. Histórias bizarras, cheias de gory, sexo, pessoas peladas, temas controversos, que muitas vezes eram tratados como fetiche ou paraferia, se você preferir. Aí o criador do Go Animated, para barrar as crianças, simplesmente fez o aplicativo ser pago. Monday Morning Live League era um mod de Friday Night Funkin' com o qual mostrava pessoas tirando a própria vida, se mutilando, ou pessoas ferindo e até mesmo matando outras pessoas. Geralmente conteúdo sensível, para dizer o mínimo, em que você basicamente podia jogar e, bom, ele acabou sendo cancelado e até mesmo removido da comunidade FNF. Espelho de Carne é um filme brasileiro que conta a história de um homem que acaba comprando um espelho de um antigo bordel que ele tem um efeito colateral. O espelho desperta os sentimentos mais luxuriosos e sexuais da pessoa. E além de ele e a esposa terem uma vida sexualmente ativa e extremamente selvagem, ele também promove orgias com amigos e conhecidos. Só que a cena que chama mais atenção é quando o protagonista se relaciona com outro homem. Na época, ele gerou bastante controvérsia por atacar principalmente o moralismo e os bons costumes. Lembrando que esse filme saiu na época da ditadura militar, então, né? E mesmo para os padrões de hoje em dia, esse filme é um tanto pesado, não só pelas cenas luxuriosas e insensíveis que atacam diretamente o politicamente correto, assim como também o filme carrega uma aura apologética ao abuso sexual, em que ele simplesmente não o problematiza. Pelo contrário, ele o encoraja, tratando ele como uma forma de amor. Fulana me odeia e eu já sei o porquê. Era uma trédio lá do TikTok que geralmente mostrava que a pessoa tinha inveja da outra só porque ela tem uma vida melhor, é bem-sucedida. Mas as coisas começaram a escalar de um modo preocupante, como por exemplo, ah, fulana me odeia e eu já sei o porquê. E mostrava uma foto do namorado dela usando uma cueca que praticamente mostrava o órgão dela. Ou cenas sugestivas do tipo, ah, tem inveja porque eu tenho uma vida sexualmente ativa. A Libertação é um filme inspirado no caso real sobre possessão demoníaca, mas o problema é que esse filme, ele não é muito fiel aos fatos reais, pois além de ter aquele famoso demônio de Hollywood, que claramente não aconteceu no caso real, o filme também aumenta, omite e exclui certos trechos da história real. E o pior de tudo é que modifica a sexualidade, gênero e etnia de alguns personagens. Daniela Mercury. Recentemente, ela estava fazendo um show lá em Salvador e ela simplesmente pegou um banquinho e jogou do palco. Mas o problema é que o show era justamente para promover não só esse banco, como outras peças gráficas de uma designer que ficou muito ofendida, pois simplesmente a Daniela Mercury tratou seu banco como lixo e a Daniela Mercury chegou aí nas suas redes sociais de um modo tão irônico e sarcástico pedindo desculpas. Agatha desde sempre. Além de ser aquela série que absolutamente ninguém estava esperando ou pediu, a série acabou sendo mais um exemplo da péssima fase da Marvel com personagens desinteressantes ou até que tinham potencial, mas que não funcionam como protagonistas. História sem pena em cabeça, muito woke, muito lacrador. Além de repetir o mesmo discurso, ah, é só não ver. Ah, você não quer ver porque você é machista, porque você é homofóbico. Porque, de acordo com os produtores, essa é a série mais gay da Marvel. Kleptogirl. Ao começar, que existe uma comunidade composta majoritariamente por meninas que têm o hábito de roubar lojas, em especial cosméticos e produtos caríssimos e ainda dão dicas de como roubar, quais produtos têm alarme silencioso e qual não têm, qual é a dificuldade do roubo e o valor total dos produtos roubados. E o canal Matando Matheus a Grito fez uma parógen que ele fingia ser um pai que encontrou no tablet da sua filha uma música chamada Kleptogirl que incentivava as crianças a roubarem. Só que muitos pais, não percebendo que era apenas uma fake news, começaram a compartilhar dizendo que era verdade. Bianquinha ameaçada. Recentemente, a Bianquinha acabou sendo não só cancelada, como também ameaçada pela Rocinha, porque num vídeo ela apontava a ironia e o absurdo que era os gringos virem aqui para o Brasil, em especial lá na favela da Rocinha, fazendo uma espécie de safari, dizendo pra ela, olha, os gringos fazendo safari pra ver pobre. Só que isso não foi bem visto, ela foi considerada preconceituosa, ofensiva, menosprezando o pessoal da favela, sendo que o ponto não era ofender o pessoal da favela. Mas sim mostrar o absurdo que é fazer uma espécie de safari, como se o pessoal da favela fosse um bando de animais que podem ser fotografados. E ela também apontou uma certa hipocrisia, como por exemplo, a Dara fala, a favela venceu, mas quando qualquer um da favela fica melhor de situação, vai embora imediatamente da favela e não permanece lá, ou o fato que o governo não mexe um dedo pra resolver o problema deles. Os Sete Gatinhos. Nós acompanhamos a história de um homem que é pai de várias filhas, que ele simplesmente prostitui as filhas para dar uma vida de luxo para sua filha caçula, com o qual ele nutre desejos incestuosos por ela. Só que essa caçula acaba gerando muito problema, porque ela acabou matando uma gatinha e sete filhotes apauladas. Esse filme foi escrito e dirigido propositalmente para ser grotesco, grosseiro, transgressor e chocante. Smart School Boy 9. Só um contexto rápido. Existiam três contas de uma comunidade bem bizarra que elas se chamavam Truth, Stick 11, Girl Chloe 12 e esse Smart School Boy 9, que eram contas focadas em pessoas que fingiam ser crianças, sendo-se fantasiando ou usando inteligência artificial, só que tinham porém, eles tinham a pele pálida, lábios grandes e vermelhos e usavam salto alto e cada conta tinha uma sua peculiaridade, como por exemplo, o Truth Stick 11 falava que era uma mãe com um filho de 12 anos que publicava algumas coisas, como por exemplo, eles publicaram que um homem adulto estava fingindo ser crianças para avisar aos pais e tinha o estranho fetiche de se vestir como um estudante. E essa conta, no começo, chegou a postar umas fotos comuns de criança, mas aí começaram a ficar extremamente bizarras, facilmente passando para algo fetichista, com montagens inapropriadas, aquela bizarrice lá da pele branca, boca vermelha e salto alto. Na Girl Chloe 12, acontecia a mesma coisa, só que não usava inteligência artificial, pareciam fotos reais, o que deixava bem preocupante. Agora, no caso do Smart School Boy 9, era um homem adulto que se vestia de criança, que fingia ser uma criança tendo sua própria rotina, sua família, que gostava de ir para a escola. E a bizarrice disso tudo é que ele tentava interagir com outras crianças e tinha um estranho gosto de perseguir crianças aleatórias e se divertir. Mas isso acabou chamando a atenção do Reddit do Instagram, que acabou fazendo uma investigação, descobrindo que o verdadeiro nome do Smart School Boy é David e que as três contas eram dele, e ele chegou a ser investigado pela própria polícia do Reino Unido para descobrir mais sobre sua estranha obsessão e se ele é perigoso. Jeffrey Epstein, resumindo bastante, porque a história dele é bem extensa, ele era um empresário muito famoso, muito influente e que construiu uma fortuna invejável, tanto que o mesmo tinha uma ilha com o qual só as pessoas do maior escalão podiam visitar, atores, políticos, famosos. Só que então foi descoberto que nessa ilha aconteciam várias coisas ilícitas, em especial tráfico, prostituição e abuso de menores de idade. Ele chegou a ser preso e estava pronto para o julgamento, mas ele acabou tirando a sua vida na prisão. Porém, existem fortes indícios de que ele foi assassinado na prisão. Ao começar, que as câmeras pararam de funcionar justamente naquele momento, o guarda responsável por vigiar a sua cela não estava lá e só apareceu depois que já era tarde. E em sua autópsia, perceberam que vários ossos de seu pescoço estavam quebrados, coisa que só é possível a partir de um homicídio e não de um suicídio, além de ele ter alguns ferimentos que nunca foram explicados exatamente. E não é impossível pensar por que alguém tentaria eliminá-lo, levando em conta que ele recebia várias pessoas de alto escalão e de importância em sua ilha. Alguns conseguiram provar que não tiveram nenhum envolvimento com os atos ilícitos, mas muitas pessoas nunca foram julgadas e ou investigadas pelo seu envolvimento na ilha. E só um detalhe curioso, estranhamente, uma das logos da Nickelodeon parece pra caramba a Ilha Epstein. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, encher o vídeo de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o Rádigo, tchau!